O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a um homem preso, acusado de matar usuários de drogas em São Paulo. O homem está preso desde março de 2016 por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa. Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha organizada que comandava uma comunidade na capital paulista. De acordo com a denúncia, o grupo assassinava dependentes químicos que circulavam pelo local e cometiam pequenos furtos para a compra de drogas, o que, segundo eles, incomodava os moradores da região. A defesa já havia pedido a liberdade do acusado junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o que foi negado. Um novo pedido foi apresentado ao STJ, onde a defesa alegou excesso de prazo e demora na conclusão do processo. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, analisou o caso e negou a revogação da prisão. Na decisão, a ministra destacou que a jurisprudência do tribunal não reconhece como ilegal o excesso de prazo se a demora para a conclusão do processo é razoável diante da necessidade de elucidação do crime. Este advogado explica que a prisão preventiva não possui prazo de duração determinado em lei. Não existe prazo. É diferente da prisão temporária, que são cinco dias mais cinco, e nos casos de crimes de ônibus vai 30 dias mais 30 dias. Porque esse é um período em que normalmente se busca, nas investigações, a colheita de provas documentais, provas testemunhais. Esse tipo de crime ainda não foi completamente elucidado, porque ainda remanesce dúvidas na instrução criminal.